Aqui no município de Rolim de Moura iniciou-se mais uma campanha de vacinação que é contra a influência e também o sarampo. A gente vai conversar com a Janaína Travasso, que vai explicar como que vai proceder e qual é a faixa etária e o público que vai receber essa vacina aqui no município. Nós estaremos vacinando então os trabalhadores da saúde, os idosos acima de 60 anos e ao mesmo tempo também acontecendo, essa primeira etapa, acontecendo a vacinação de tripse viral, que é a vacina contra cachumba, rubéola e sarampo. E também é destinada, nesse primeiro momento, a trabalhadores da saúde e crianças menores de 5 anos. Terá um dia D específico para essa vacinação também aqui no município, além desses dias normais, nas unidades? Sim, nós estamos verificando a questão da chegada das vacinas, de mais vacinas, para que a gente possa organizar aqui no município um dia D voltado então para a vacinação de influência e do sarampo. Lembrando que a vacina de influência, ela terá outras etapas, também terá, mas esse primeiro momento são para os trabalhadores da saúde e para os idosos acima de 60 anos. Quando se fala em sarampo, Janaína, também é uma doença também que mata e que é contagiosa também, porém aqui no município há casos? Como é que está essa situação? Não, nós não temos casos de sarampo. Lógico que os profissionais ficam nessa vigilância, se aparecerem sintomas semelhantes, mas nós não temos casos de sarampo. Já aconteceram surtos no país, existem outros países também que têm casos de sarampo e as pessoas vão e vêm, fazem viagens, então por isso que é importante todos estarem vacinados e protegidos contra essa doença que também mata.